Fim do drama da mãe que tentava provar a inocência do filho preso por dois assaltos na Grande São Paulo. Douglas da Silva já está solto. Na decisão, o juiz afirmou que as imagens exibidas ontem pelo Jornal da Record deixaram em dúvida a participação do jovem no crime. Dona Ana nem pisca na porta do presídio em Suzano, na Grande São Paulo. Olhar de quem está à espera da soltura do filho. Tói só quem dá para se sentir. Tói muito na alma. Eu estou contando um segundo. Só quero ver ele, abraçar ele, levar ele para casa para comer o macarrão, carne moída, que ele ama. Douglas Gomes da Silva, de 25 anos, foi mais um inocente que acabou na cadeia. Tudo porque as polícias, militares e civil, o Ministério Público e a Justiça não quiseram ver as provas claras exibidas ontem aqui no JR. Douglas foi preso na porta de casa, há dez dias. Câmeras de segurança registraram tudo. Às 8 e 18 da noite, ele chega, depois de um dia de trabalho. Abre o portão e entra. Minutos depois, as mesmas câmeras flagram dois suspeitos fugindo. Eles tinham acabado de roubar o veículo de um motorista de aplicativo. Na sequência, Douglas sai de casa. A PM foi acionada e Douglas, sem chance de defesa, foi preso. Vinte horas depois que a reportagem foi mostrada na Record TV, o juiz concedeu liberdade a Douglas. No alvará de soltura, o magistrado afirmou que as provas colocam em dúvida a participação dele no crime. Como que pode uma pessoa falar que me reconhece, sendo que eu nem sei que carro que é, que aconteceu, sei o quê. Não tem cabimento, né, mano? Pagando por um bagulho que eu não fiz, é pior ainda, né, mano? Tinha as provas, provando, sabe, a inocência deles. É muita injustiça. Mas graças a Deus que esse terror acabou. Douglas é auxiliar de produção, trabalha desde os 12 anos e sustenta boa parte da família. Nunca tinha pisado numa delegacia. O que você quer fazer quando chegar em casa? Ah, primeiramente tomar um banho quente, comer a comida da veinha, ver minha mulher ali e é isso. Tomar meu serviço que eu sempre trabalhei, minha firminha. Quero ser mais um ator aí desempregado aí, ex-presidiário, né, mano? Tchau, tchau.